Eu tinha um amigo, irmão em Cristo, o nome dele, irmão Aloysio, e ele era o zelador da igreja. Ele limpava a igreja, ou seja, ele tinha a chave da igreja em suas mãos. E um dia eu conversei com ele e disse, irmão Aloysio, o senhor pode me liberar essa chave uma vez na semana, nas quarta-feiras, para que eu possa ensaiar para cantar no culto à noite, isso todas as quarta-feiras. Ele disse, sem problema, irmão, pode vir, eu coloco a chave em sua mão, porque eu confio em você, tá bom? Não, pode ficar tranquilo, vou deixar tudo em ordem depois que eu ensaiar bonitinho, então tá bom. E eu fiz isso durante muito tempo, né? Todas as quarta-feiras, eu pegar meu gravadorzinho que eu tinha na época e ia ensaiar à tarde para cantar no culto à noite. Nunca deu problema nenhum. Mas um dia, alguém chegou para ensaiar, né? Não sei o que aconteceu, mexeram no som da igreja. E nesse dia, acho que eu não fui no culto, não lembro. E o pastor não gostou, porque mexeram no som e não arrumaram o som da igreja, bagunçaram o som todo. Quando chegou na quarta-feira, eu fui pegar a chave com o irmão Aloysio para ensaiar, para cantar no culto à noite. Eu não esperava que ele ia me receber, né? Com a voz muito áspera, né? Muito bravo comigo. E falou um monte para mim. É, eu deixei a chave em sua mão e você bagunçou o som e o pastor não gostou e ficou aquela bagunça, o culto não foi como ele queria, que o som não estava legal. Eu falei, irmão Aloysio, eu não mexi no som. Eu venho aqui uma vez na semana, nas quarta-feiras. Todas as quarta-feiras eu estou aqui. Não, mas é você só que mexe aqui. É você que tem acesso à chave quando eu ponho em suas mãos. E o som estava bagunçado e foi uma dor de cabeça. Só sei que esse debate todo, né? Eu acabei não ensaiando. Eu voltei para a minha casa muito chateado, não com raiva, né? Eu fiquei muito triste pela atitude que ele me recebeu, me acusando, dizendo que eu tinha mexido no som, sendo que não tinha sido eu, né? Enfim. Mas eu fui para o culto à noite. Não ensaiei, né? Porém, mas fui para o culto. Aí eu vi o irmão Aloysio, né? Que discutiu comigo, deu a parte do senhor para ele, ele para mim, mas tudo muito frio, né? No dia seguinte, quando eu chego do trabalho, na rua que a gente morava, eu vejo um irmão da igreja, né? Que me para e falo, irmão, irmão, irmão! O irmão Aloysio está internado em estado grave. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Ele foi arrumar um telhado da casa dele, quando sofreu um derrame e caiu. E ele está entre a vida e a morte, já está com o lado paralisado, né? O lado direito dele não funciona mais nada, está morto do lado. Eu falei, irmão, me ajuda, eu preciso ver o irmão Aloysio antes dele partir. Mas que foi? Não, eu tenho que falar com ele. Eu só sei que eu fiz de tudo, de tudo e não consegui ir naquela semana falar com o irmão Aloysio. E eu fiquei muito preocupado de Jesus levar ele, e eu não pedi perdão, né? Por aquele momento que teve entre nós dois ali. E eu comecei a falar, Senhor, me ajuda e ajuda ele. Não deixa o teu servo partir, ou seja, não leva teu servo se antes nós nos acertarmos, né? Nós discutimos. E de lá pra cá eu não tive mais acertar, eu não vi mais o irmão Aloysio. Eu fiquei muito preocupado com isso. Eu tentei de várias vezes, não consegui ir no hospital, era perto da minha casa. Não consegui, tudo dava errado, pra poder ir lá, falar com ele, pedir perdão, né? Se entender. Vai que Deus leva o irmão e eu vou ficar com essa mente preocupada, com culpa na mente, até quando, né? Enfim. E um dia eu saí mais cedo do meu trabalho, eram as duas, três horas da tarde. Quando eu cheguei na minha rua, eu encontro um irmão, um outro irmão, que estava indo visitar o irmão Aloysio no hospital. Eu disse, irmão, tá indo pra onde? Tudo bem? Tudo bem, irmão. Eu tô indo visitar o irmão Aloysio. A visita é agora, agora à tarde. Eu não lembro o horário, mais ou menos. Eu vou com você. Eu nem fui na minha casa pro trabalho. Eu fui correndo pro hospital. Quando chegamos no hospital, chegou a hora da visita, né? Nós entramos. Aí quando eu vi ele deitado naquela maca, um lado paralisado, né? Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e ele sorriu. Ele sorriu. E eu já entrei falando, irmão Aloysio, me perdoe em nome de Jesus. Ele disse, de que, irmão? Perdoar você de quê? Nós discutimos por uma coisa banal, um som. E olha onde o irmão está agora, indo embora, talvez, não sei se Deus quer levar o irmão. Mas vamos orar para que Deus deixe o Senhor aqui com a gente mais um tempo. Mas antes disso, eu quero lhe pedir perdão. Se eu feri seu coração, se eu lhe magoei, eu peço lhe perdão. E ele me disse, irmão, fique em paz. Você mora dentro do meu coração. Isso eu gravei. Isso eu... Isso eu guardei comigo. Ele disse, fique em paz. Você mora dentro do meu coração. Não tem o que te perdoar. Você não me magoou. Eu que te peço perdão, porque eu falei muito áspero com você. Eu disse, irmão, eu perdi minha paz durante essa semana todinha, até chegar hoje para lhe pedir perdão. E se entendemos ali. Cantamos um louvor ali. Rimos, brincamos um pouco. Oramos, eu e o outro irmão e ele ali. E ele sorriu para mim e disse, eu vou sair daqui, irmão. E nós vamos voltar a louvar a Deus junto. Eu disse, amém. Eu espero. Deus abençoe o Senhor. E vim embora para minha casa. Eu e o irmão aqui. Vamos visitar o irmão. Quando foi no dia seguinte, eu cheguei do trabalho novamente e eu recebi a notícia. A triste notícia. O irmão Aloysio partiu para a eternidade. Deus recolheu. Depois que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor segurou o teu servo com vida até eu ir no hospital. Visitá-lo. Porque ficou uma semana eu tentando ir lá e não conseguia. Quando eu fui no hospital e visitei o irmão Aloysio, no outro dia, ele faleceu. Porque houve esse conflito entre nós. Ainda que não tivesse uma mágoa, uma raiva, mas ficou aquela, né, aquela coisinha. Na cabeça da gente, no coração da gente. Fica. Você não é de ferro, né? Mas Deus preparou esse momento para que ele não partisse para a eternidade sem antes liberar perdão para mim e eu para ele. Como Deus é lindo, perfeito. Então, veja a importância do perdão. Veja o poder do perdão. Veja o amor de Deus, como Deus opera quando há perdão. Quando você libera perdão. Quando você abre o teu coração para perdoar a pessoa. Talvez você esteja magoado, né, magoado com alguém hoje. Se essa pessoa partir hoje mesmo para a eternidade ou amanhã dia seguinte. Ou você com essa mágoa. É muito complicado. Então, assim, eu louvo a Deus. Por esse momento que Deus preparou. Enquanto eu não fosse até o hospital visitar o irmão, ele não morreu. Ou seja, ele não partiu para a eternidade. Quando Deus preparou a hora que eu fui até o hospital. Nós conversamos, pedimos perdão para o outro, cantamos, oramos. No outro dia o Senhor recolheu. Ou seja, Deus mostrou para mim. Que em tudo tem que ter arrependimento. Sempre. Todos os dias. Porque nós sabemos o dia e não sabemos a hora. Queremos partir dessa vida. Espero que esse vídeo e esse testemunho possa alcançar muitas vidas que não consegue perdoar outra pessoa. Ou que não tem o costume de pedir todo dia perdão a Deus pelos nossos pecados. Pelos pecados. O Senhor me perdoa porque eu te feri, eu te magoei, eu te machuquei, eu te neguei. Enfim. E contra outro irmão. Nossa irmã. Enfim. Devemos perdoar sempre. Devemos amar. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Eu sou muito grato a Deus. Sei que hoje o irmão Aloysio está lá na glória com o Senhor. Me esperando chegar lá. E quando eu chegar lá, eu creio um dia. Eu vou dar aquele abraço no meu irmão Aloysio. E lembrar talvez desse momento que Deus preparou para a gente aqui na terra antes dele partir. Meu conselho é, não guarde mágoa. Tira isso de dentro de você. Libera perdão. Porque o perdão traz a paz de Deus. Traz a bênção do Senhor para as nossas vidas. E no dia que você partir para se encontrar com Jesus, do outro lado da vida, se você tiver com o coração limpinho, 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 sem mágoa, sem rancor, sem ódio, Jesus vai olhar para você sorrindo e vai dizer, vim de benditos do meu Pai. Então, não vale a pena você discutir por nada, mas amar sempre. Amar sempre. Deus abençoe a todos e que esse testemunho possa alcançar muitas vidas e que muitas vidas possam conseguir força em Deus para perdoar uns aos outros e amar em nome de Jesus. Amém.